Bem-vindos a mais uma entrevista de Acréscimo. Hoje o nosso convidado é João Gonçalves. João Gonçalves é presidente da direção do Centro Pinos, Associação Interprofissional, é diretor florestal da DS-SMID para Portugal e Espanha, antes foi diretor florestal da Europac, é membro da administração da Floresta Atlântica, Sociedade de Setor do Fundo de Investimento Imobiliário, florestal neste caso, e membro da administração do Centro Pinos. De qualquer forma, nós hoje vamos centrar-nos essencialmente no Centro Pinos e na fileira do Pinheiro Bravo. Olá João, muito obrigado por teres aceitado o nosso convite. Obrigado pelo convite. Ora é essa? Ô João, o Centro Pinos editou há uns dias os dados sobre a fileira do Pinheiro Bravo relativos a 2019. Que aspectos é que tu realçarias nesses dados que foram recentemente publicados? Paulo, nós temos lutado por dar a conhecer a fileira do Pinheiro à população em geral. O que costumo dizer, a fileira do Pinheiro é uma fileira de todos. É uma fileira de todos os portugueses porque é tão abrangente e é tão complexa e profunda e abrange tantos produtos, muitos deles temos em nossa casa, que eu costumo dizer, é uma fileira de todos. e tentámos de uma forma muito sintética divulgar os indicadores desta fileira pelo papel importante no ambiente, como o primeiro, o maior stock de carbono florestal está exatamente no Pinheiro, que foi publicado com dados do último inventário florestal nacional. A questão social pela quantidade de empregos e empresas que promove e cria, nomeadamente em todo o setor florestal, a fileira do Pinheiro é responsável por 81% dos empregos industriais. Ou seja, estamos a falar de um setor e de uma fileira que tem 81% dos empregos industriais. E só isso mostra a largura, a complexidade e profundidade desta fileira, porque ao mesmo tempo são 81% dos empregos em 88% das empresas do mesmo setor. Ou seja, vê os números do impacto disto. É quase dizer que quase 90% das empresas do setor florestal em Portugal trabalham na área industrial do Pinheiro. Portanto, tem uma fortíssima componente social, não é? Exatamente. É brutal do ponto de vista social, do ponto de vista ambiental. Portanto, tem estas duas grandes forças. E do ponto de vista económico, é a economia do país, os empregos são criados. Além disso, também exporta. É uma fileira escrutadora, mas é uma fileira com um valor acrescentado bruto muito grande, porque são os tais layers que vai criando. É valor sobre valor. Quando as abações fabricam paletes, normalmente exportam muito, mas a palete vai com outros bens. Mas consome-se muito internamente de serração, consome-se as maneiras de tratamento, consome-se os aglomerados, que também, os aglomerados de partículas e de fibra, também não viajam muito, porque são de baixo valor, mas metemos em nossa casa, nos móveis, quem é que não conhece os IKEA's? As nossas casas têm tumeladas de madeira de pinho. Começam logo nas cozinhas, na porta da entrada, na mesa de jantar. Tudo isso é estrutura de madeira de pinho, reciclada ou não. E já, para não falar das caixas de cartão, que são produzidas nas nossas fábricas de embalagem, com o papel produzido com a fibra longa do Pinheiro. Portanto, tudo isto vê a multiplicidade e o impacto. Isto é que eu digo que a fileira do Pinho é uma fileira de todos. Não é uma fileira sem dono, porque os donos são os portugueses, não é? Eu, eventualmente, por defeito profissional, uso quase exclusivamente móveis de madeira de pinho, sobretudo de madeira serrada, mas também de algum aglomerado, de forma que estou bastante em sintonia. O que é que eu tinha a perguntar? Relativamente à questão do numato, que em 99, 2000, teve um fortíssimo impacto. Do meu ponto de vista, na altura, muito subavaliado. E nós, quando analisamos as contas económicas da silvicultura, vemos a seguir a 2001 um fortíssimo decréscimo, que, do meu ponto de vista, tem a ver, sobretudo, com a incidência desta praga no Pinhal, já que o Pinhal tem um peso na economia florestal bastante alta, como acabaste de dizer. Tem havido alguma recuperação? Como é que as empresas têm reagido recentemente a esta situação? Eu costumo dizer que a doença do numato do Pinheiro prejudicou mais o Pinhal pela percepção que criou junto do população, em geral, do que pela própria doença. Porque, infelizmente, de todas as espécies que temos neste país, todas estão doentes. Umas mais, outras menos doentes. A doença do numato do Pinheiro teve um impacto grande. Houve um corte acentuado, essencialmente, no sul, um corte bastante intenso. Mas, hoje, convivemos com o numato. Tu já não consegues passar numa área de Pinhal e ver... Olha, esta aqui é uma área que foi atacada por um numato. O numato passou a ser, e segundo, digamos, os protocolos publicados pelo INIAVA, nós temos que gerir a doença do numato do Pinhal, como temos que gerir as outras doenças que afetam o Pinhal e as outras espécies. É retirar as árvores de atacadas, mas já não temos aqueles avanços que tivemos no início. Ou seja, o numato passou a ser nosso, passámos a ter que viver com ele, e não é o numato que é o grande entrave ao Pinhal em Portugal. O grande entrave, como nós sabemos, e a razão da redução do Pinhal em Portugal, teve a ver não com a falta de interesse económico, porque o interesse económico do Pinheiro é... Digamos, há um déficit grande. e o produtor pode escolher um leque de soluções e de interessados nos diferentes estádios do seu Pinhal, já para não falar da parte da resina, que é um rendimento anual, mas o numato... Há em crescimento novamente, não é? É. A resina. O Paulo, uma coisa... A grande razão foi o fogo. O fogo é que reduziu o Pinhal em Portugal, e o Pinheiro, como sabes, não arrebenta de toiça, vai regenerando por semente, mas tem essa fragilidade, não arrebenta de toiça, porque senão ainda tínhamos mais de 1.200.000 hectares de Pinhal em Portugal. Como só arrebenta por semente, na fase juvenil não tem semente fértil e vai-se perdendo, e ficam as rochas, porque o Pinheiro continua a ser a única espécie pioneira do nosso país. E as serras cobertas de pedra, que outrora tiveram floresta de Pinheiro, e não estão lá outras espécies. Porque não há nenhuma espécie com caráter pioneiro do Pinheiro. Sem o Pinheiro a fazer solo, a preparar o solo à frente, não há outras espécies a caminhar a seguir. Portanto, o marco já nem sequer é um problema. Eu, antes de ir à questão das matas nacionais, já te queria questionar sobre isso, de facto há que realçar esse caráter pioneiro do Pinheiro Bravo, nomeadamente como fase inicial para a instalação de folhosas autóctones. Exatamente. A construção única na montanha e na parte da costa. Na costa nem há alternativa. Tu vê que o Pinheiro, que nasce nas areias, a comporta. A comporta foi um exemplo daquilo que... Como as coisas não funcionam. Fecha o corte, o corte, por causa da parte sanitária. Cortou-se aqueles cabeços de areia branca que eram um pinhal. Ninguém percebia que estava assento em areia branca. Certo? E depois virou-se a regeneração natural, portanto, não se respeitou e não se acompanhou. E hoje o que é que tens lá? Um mato rito raso e manchas brancas de areia que não voltaram a ser cobertas por árvores. Deixa-me aproveitar essa imagem e perguntar-te qual é a sensibilidade. Como é que vês a atual situação das matas nacionais, as do litoral, enfim, aquelas que tinham essencialmente Pinheiro Bravo, como é que vês os acontecimentos pós incêndios de 2013 ou 2007, se quiseres? Eu deixo-me só lembrar-te que ontem em Valado de Farados havia três focos de incêndio naquilo que resta de uma mata muito retalhada pelo crescimento de uma área industrial, sobretudo, mas é impressionante, impressionou-me ontem, de facto, três focos de incêndio ao mesmo tempo no que resta de uma mata nacional. Como é que vês a situação das matas nacionais, sobretudo as do litoral? A mata, a questão do fogo, como aconteceu, a minha opinião, independentemente de estar limpo ou não estar limpo, a minha opinião é que o fogo, aquilo foi uma calamidade, foi uma coisa perfeita, foi como um tremor de terra, não se evita. Aquilo era impossível parar. Eu vi, andei a distribuir água, não sei fazer mais nada, para as pessoas beberem, não fiz mais nada. Mas o que é que eu esperava a seguir àquele fogo? Esperava que se aplicasse o conhecimento de séculos naquele pinhal, que é um pinhal altamente produtivo, de altíssima rentabilidade e nós, portugueses, com as equipas de gestão da administração naquelas áreas, sabíamos que aquele pinhal conduz-se da seguinte forma. Faz sempre o apuramento das melhores árvores para fazer, para alargar a semente e conduz-se, a regressão natural é tratada como ouro. Porquê ouro? Porque naquelas areias uma árvore que produz riqueza e que nos dá a riqueza, sem termos gastar dinheiro, vale ouro. Portanto, costumo dizer que o que nós devemos fazer ali e o que me preocupa é que não sejamos capazes de aproveitar a regeneração natural valiosíssima que existe naquelas áreas, que deve ser protegida com todos os meios ao nosso dispor. Portanto, o que eu espero e a minha preocupação é que não haja condições ou que as pessoas, de alguma forma, não haja distrações e que se estraga aquela riqueza que é a regeneração natural que ainda não existe. Eu ia dizer que não foi à toa que os australianos vieram buscar as melhores sementes exatamente naquele local, ou mesmo os franceses ali da zona do sudoeste, da zona da Aquitânia, que recorreram exatamente àquele reservatório de espécies, não necessariamente por ignorância, mas conhecendo perfeitamente o melhoramento genético que foi feito. O meu apelo é que não esqueçamos o que sabemos sobre a condução de pinhal naquela zona e temos sucesso, temos tido sucesso todos estes séculos, não vale a pena andar à procura de outras soluções porque em cima daquela areia há que aproveitar ao máximo a regeneração que lá existe. Podemos mudar em todo momento, mas pelo menos se a perdermos é que não podemos voltar a pôr outra, temos que aproveitá-la. Seguirmos depois, daqui a uns anos, arranjar e fazer algumas compartilhitações, que o façamos na devida altura, mas que pelo menos garantir aquilo que lá está é o mínimo que podemos fazer. O conhecimento está produzido, está em biblioteca, há eclareiro. É só fazer como fazia ontem. Olha, nós estamos a terminar um quadro comunitário que não foi famoso em termos de discussão, este agora que acaba agora em 2020. Está a ser preparado um novo quadro agora para o período 2021-2027. Quais são as expectativas que tens, ou eventualmente que o Centro Pinos tem relativamente a este quadro? Desta vez, eu pensei pela primeira vez, o Centro Pinos teve, apesar de ter noção daquilo que acha que é necessário, em termos de apoio, de quadros de apoio, aqui já nem falo de pinheiro, para a nossa floresta, que infelizmente está a arder hoje em sítios bastante sensíveis, ali no centro, em Albregaria, Valado de Frados, tudo isso, é, desta vez, o Centro Pinos fez uma coisa, tentou fazer um trabalho estruturado a dizer aquilo que, de facto, é importante nós fazermos. Deste trabalho todo, deste trabalho todo, eu não te vou aqui, é um estudo, é um estudo que pode ser encontrado no nosso site, se alguém estiver interessado em conhecê-lo profundamente, mas que quebra, de certa forma, alguns paradigmas, porque o que nós reparámos é que os PDRs anteriores não vieram ajudar a floresta portuguesa de uma forma significativa, foram aplicados em zonas de propriedade, de grande propriedade, onde os riscos também são bastante mais baixos, e onde, de facto, deixaram benfeitorias, e podemos ver que a nossa área florestal do sul, da grande propriedade, está bastante orientada. Agora, o problema, onde nunca ninguém conseguiu pôr a mão, trata-se de um minifúndio do centro-norte, porque no minifúndio não é para brincar, não é para meninos, no minifúndio é preciso entrar e começar a fazer trabalho de, digamos, chinês, é começar por alguma coisa. Temos bons exemplos já na agricultura, que apoia qualquer pequeno proprietário micro, ou fundiário de agricultura e de olival tradicional, conseguem apoiá-lo com ajudas anuais, e o que o centro-pino vem propor neste estudo, para mim, como medida central, é quebrar paradigmas e chegar ao pequeno proprietário do centro-norte, e em vez de ser com uma atitude plena negativa, com uma ameaça de pagamento ou de expropriação, é dizer, olha, o senhor vai receber duas jornas hectare ano, estou-te a falar hectare ano, porque quem é que tem um hectare? Ninguém. Ninguém tem um hectare. Mas o indivíduo que tem um hectare pode receber duas jornas hectare ano para cuidar das suas propriedades. De uma forma simples. Tem que ser como um modelo de apoio, tipo, olha, ele mostra o que tem, mostra o que lá fez, conduziu, foi procurar uma associação para o ajudar, e recebe aquela ajuda para gerir o seu bocado. E se for fácil, e adequado, e simples, para as pessoas utilizarem, o que nós precisamos é de uma coisa muito simples, são duas palavras, adequação e simplicidade. Se for adequado, e muito simples, as pessoas vão usufruir do apoio, vão cuidar da sua bocadinho de floresta, que é a nossa, que é a nossa, que faz parte do nosso ambiente, que ajuda o nosso negócio, o nosso território, e a nossa sociedade, e a parte económica, e vamos pôr essa pessoa a fazer, ou olhar para a sua área, ou comprar um motor usador, ou dar serviço a alguém, o vizinho começa a copiar, e nós podemos chegar a um mosaico natural, onde é impenetrável, sem, ou que será impenetrável, sem medidas de apoio, adequadas e simples. É isto que o Centro de Pines quer, acreditamos que esta solução pode funcionar, se houver empenho, agilidade, e, digamos, e focarem-se nesta área. Senão podemos andar sempre com aviões, sempre com helicópteros, mas o nosso minifúndio, tem que ser transformado, de uma fragilidade que é hoje, para uma área, digamos, forte, no futuro. De facto, desde 89 a esta parte, aquilo que foi a aplicação de fundos comunitários e nacionais, não trouxeram, de facto, não são, enfim, não tem um histórico de sucesso, que se esperava que tivessem. Se vamos insistir no mesmo modelo, nós agora estamos um pouco, também, pressionados pelas alterações climáticas, não é? Portanto, temos uma menor oportunidade de errar. Mas, enfim, esperemos que haja, de facto, e é saudável o estudo do Centro de Pinos, é importante, de facto, alterar um modelo de atribuição das ajudas, para que não se... Para mim, para mim, para mim, para mim, ou Paulo, deixa-me só que te diga isto. Concordas comigo, e qualquer silvicultor como tu, alguém que tenha o mínimo de conhecimento sobre isso, o nosso problema florestal, onde é que está? Não é sanitário? Florestal, condução e controle da vegetação florestal, e é onde há chuva, é onde tu tens uma limitação geográfica, de onde há regeneração vegetal, isso é onde é no centro e norte, é aí que temos o risco e os problemas. Então, se tu sabes que o risco e os problemas estão no centro e norte, porquê é que insistes em meter o dinheiro onde não tens problemas? Como é que tu resolves os problemas, se pões o dinheiro no outro lado onde não tens? Não resolves, não resolves. Não resolves. Temos que acrescentar aqui o Algarve às regiões que falaste, que é uma região também com uma particularidade muito... Temos agora o plano de paisagem de Monchique, e isso tudo é para tudo bem. Eu aplaudo, mas o centro e norte, para além de serem regiões mais fortes, e que alimentam a nossa indústria, e que nós falámos ainda há pouco, do valor que isso tem para o povo português, para a nossa sociedade, porquê é que insistimos em pôr o dinheiro? Nos outros lados em Florefta que não resolve o problema, e aqui no centro e norte resolve-se com aviões. Não pode ser. Não são aviões. É ir ao campo. É dar o dinheiro às pessoas para eles atuarem. Claro. As atividades silvícolas têm que ser vistas como algo que irá produzir rendimento, e não como, digamos assim, uma fonte de encargos para o Estado. Exatamente. E o Estado tem que ajudar no minifúndio, porque senão vai gastar dinheiro toda a vida. Há perpetuidade. Vamos importar aqui centenas de milhões a não fazer nada, a não resolver nada. Ó João, eu agradeço-te imenso a participação nesta nossa conversa. O estudo e os dados que foram recentemente publicados vão ficar em link depois na parte aqui descritiva do vídeo. e eu tenho que partilhar com todos os que puderem ter interesse. Está combinado. João, obrigadíssimo pela tua participação. Obrigado por esta oportunidade. Obrigado.